O inverno só começa no mês que vem, mas parece, pelo menos nos últimos dias, que o frio já chegou para ficar. A queda nas temperaturas requer alguns cuidados para evitar as doenças típicas da estação. A temperatura cai, o agasalho sai do armário. Nesta época do ano, as doenças respiratórias dão as caras e muita gente sofre com isso. Liliane é a filha pequena que fazem parte do grupo dos ITs. As duas têm sinusite, rinite e bronquite. Em casa, a lista do que não pode é extensa. O ar-condicionado, poeira, cortina no quarto, bicho de pelúcia. Os cuidados são necessários, mas no caso das duas, é o tratamento que tem ajudado a amenizar a situação. Sob orientação médica, elas tomam remédios de alergia e fazem tratamento com vacinas. Assim como mãe e filha, muitas pessoas passam um aperto com as gripes e resfriados típicos desta época. Então, antes de começar a usar os cobertores e os agasalhos, os casacos, ou mandar numa lavanderia ou colocar no sol para que esse cheiro e o ácaro sejam eliminados. A outra recomendação muito importante é que, principalmente na parte mais fria do inverno, nós temos a mania de fechar os ambientes. E na nossa própria casa tem que ter uma circulação do ar. Por quê? Se chegar uma pessoa com um quadro gripal, um quadro de um resfriado, e aquele ambiente está fechado, o vírus da gripe do resfriado, ele se dissemina muito rápido. E então nós temos que ter essa circulação do ar para que essa contaminação de outras pessoas não ocorra.